Muitos de vocês possivelmente começaram a jogar agora Ultimate Team Podem ter ali uma certa dificuldade de conseguir o entrosamento máximo do seu time E por isso eu resolvi fazer um vídeo de melhores icons e heróis Abaixo de 100 mil coins Pra te ajudar no entrosamento Levando em consideração que o icon vai te ajudar Literalmente a linkar muito melhor o seu time E o herói também Pra você que não sabe como funciona um icon Ele te ajuda diretamente aqui no link, tá rapaziada? Por exemplo, eu tô utilizando de exemplo aqui o Van Basten de atacante E aí se por acaso a gente colocar aqui um militão na zaga Vocês vão ver que nesse time a gente tem apenas um jogador da La Liga, né? Que é o militão Mas o Van Basten já ajuda dando mais um jogador da Liga em questão Então vocês vão ver aqui, ó Que já tem mais um jogador da La Liga aqui Então se eu colocar mais um da La Liga, já vai contar Se eu colocar aqui um Bruno Fernandes, por exemplo Ele já vai contar também com mais um jogador da Premier League Então o icon te ajuda demais na hora de fazer o link Já o herói, ele ajuda literalmente a Liga, tá? Como por exemplo aqui o kart que é da Premier League Vocês vão ver que ele já conta aqui como dois jogadores da Premier League Mais o Bruno Fernandes Aqui a gente tem três, tá? Então o herói entra contando dois jogadores da Liga que ele representa E ainda conta mais um pra nacionalidade O primeiro jogador que eu quero mostrar pra vocês aí É o próprio Van Easteroy Que custa 88 mil coins e joga no gol Possivelmente uma cartinha interessante aí de goleiro, tá? Vale o teste, tem um metro e oitenta e oito De luva, pode sim ser um bom goleiro, tá? Logo do lado a gente tem o Riquelme Que, pô, é interessante por causa dos cinco de skill e cinco de perna ruim Mas a agilidade dele é meio mé e a velocidade também Pra esse cara aqui você pode utilizar o motor Você pode utilizar também aí um caçador, tá? Que vai ficar aí interessante Tipo, não é o melhor dos mundos Mas pra você que tá começando e tá com dificuldade de linkar o time, tá aí Temos aí também o Barnes Que é uma boa opção de atacante, tá rapaziada? Custa 62 mil coins Ele é 4 skill, 4 perna ruim De caçador ou motor também interessante Do lado a gente tem o Rush Que faz um segundo volante bem interessante Totalmente o oposto do que é essa cartinha Horrível dele aqui, básica Eu já tirei oitenta e cinco vezes, né? E tá aí, mano De sombra, o Rushzão da massa consegue te entregar um resultado Até não, hein? Se viu, vai correr noventa e um Defender oitenta e quatro Além disso, tem 4 perna ruim A gente tem esse Verão aqui também Que, pô, é similar ao Rush, tá? De sombra, o da massa aí também Pode te entregar um resultado, beleza? Temos o Cliver aí de atacante Corre noventa e um chute oitenta e oito O defeitinho dele vai ficar por conta da agilidade Mas é 4 skill e 4 perna ruim Pra você que acabou de começar Pô, cheguei agora Tô com setenta mil Tá aí, uma opção top Tem o Gattuso aí também Pra te ajudar na marcação, tá rapaziada? Você lança um sombra nele A velocidade não é tanta Mas a defesa e o físico são bons Tudo isso por cinquenta e cinco mil apenas Aqui a gente tem o Hugo Sanches, né? Que tá ali na beirinha dos 100K Vocês vão ver aqui que ele tem 3 skill 4 perna ruim Mas, pô, tem boa velocidade Boa finalização Boa agilidade Você coloca um caçador nele Ele também brabo pra caramba Parece que acabou aquela época Que a gente conseguia Jogador abaixo de 100K Só os piores, né? Pô, tem muito jogador Icon e herói Interessante aí Por mês de cem mil coins Até mesmo por esse motivo Daí aí tá adicionando os icons Em outros eventos A gente tem o Nedved aqui Que pra ponta Não indico Mas pra você que joga Com formação de meio armador Essa cartinha pode ser interessante Aí também de caçador A gente tem o Van Persie aqui Que é aquele cara mais bonecão do posto E o grande destaque pra ele Fica por conta da finalização, tá? Que é bem interessante Agilidade também é meio mé Mas é 4 skill 4 perna ruim Logo do lado a gente tem o Barak Que também vai fazer um segundo volante Belezuras aí pra você Ele que é 4 skill 4 perna ruim E mede no ataque e alta no defesa O arc rate dele é até mais pra um primeiro volante, tá? Mas com essa noção defensiva Não consegue muito Então é mais pra um cara que vai chegar um pouquinho mais à frente De sombra também é uma cartinha boa Temos aqui também o Barnes, tá rapaziada? Essa versão aqui também é bem legalzinho De caçador também interessante Temos aqui o Zola Talvez os que eu tô mostrando pra vocês aqui Esse seja um dos mais interessantes Porque esse cara é muito ágil, tá rapaziada? Aqui na agilidade dele você pode falar Pô, não tá tanto assim Mas esse 1,68m dele aqui Deixa ele muito rapidinho dentro do jogo, tá? Você coloca um caçador nele aí também Boa cartinha por 75 mil Temos também o Raika aqui Que vai bem de zagueiro ou de volante, tá rapaziada? É um cara que consegue fazer as duas posições Tem uma velocidade beleza Defensivamente bom Saída de passe dele é legal também Então é uma cartinha interessante aí De sombra pra jogar na zaga ou de volantão Temos aqui também o Hernandez Que também é uma boa opção aí de caçador Temos aqui também o Kite Que também é uma boa opção aí de herói Vocês vão falar ali em querer pra pôr o caçador Jogar com ele na ponta? Pra mim esse cara é um segundo volante, tá? Só que ele só tem posição aqui De meia direita e ponto direito Lança um sombra no danadão e já era 40k, filho Temos aqui o Lizzy Razu Que também é bem interessante Você lança um sombra ou um âncora no danadão, hein? Lance ele lá na sua lateral E já era Bem interessante Temos aqui a Kessler Que é boa também, tá? Coloca um sombrazinho aí em segundo volante Belezuras Temos aqui o Fornandes Vamos falar Fornandes é ultrapassadão? Pô É até que é, né? Mas pra quem tá começando Pegar um atacante desse Que chuta 90 Né? Tem uma agilidade okzinha 4x4 Finalização braba Super chute Playstyle plus Tá brincadeira Tipo um presente de natal Que já passou, véi É um Snyder aí Também consegue fazer um Meio armador interessante Ele tem posição alternativa Meio esquerdo Esquece, tá? Meio armador Aquele cara que vai jogar no meio ali Só tapa pra lá Tapa pra cá Pega a bola Chapuleta lá de fora da área Só pra isso Aberte a mais Temos aqui também o Francescolli Que foi o mais recente Adicionado aí Também que é uma boa opção De caçador Temos aqui o Joe Coke Pra você que precisa de um ponta Mano, precisa de um ponta Meu time da Premier League ali, ó Uh, meu amigo Faltam dois jogadores Da Premier League Pra eu ficar com o League 33 Eu preciso de um ponta direito Ah, isso é uma opção, mano Lança um caçador nele Já era E o seu time fica full Temos aqui também o Brawling Pô, que é 20 caçador 22 mil coins Que é barato demais Mas enfim, já já forragezona, velho Tem aí também o Kill Pra jogar na ponta Ou no ataque De sombra ou finalizador Nice Atirador também vai bem nele Falei sombra, né? Mas é caçador Tem aí o King Também que é bem brabão De caçador interessante Tem um Gubuzera da massa aí, ó Pô, até ano passado Um cara desse aqui Numa época dessa Era uns 200 mil coins Fiz Aqui você consegue comprar O cara por 57 mil Nos consoles 40 39, né? Pra ser mais exato No PC De caçador também legal Temos aqui o King Tô, tô precisando De um zagueiro Com gatinha ali De PlayStyle Plus, mano Gostinho embrasadamente Bom também aí De sombra 65 mil Temos aí o Park Pra fazer um segundo Valor de sombra, tá? Na ponta Jamais Maior desperdício Sua vida É usar esse cara De ponta Tá? De MC Legalzão ali De segundo volante Sombra, brabo Temos aí também O Smolarek Que é bonzão aí De caçador E a gente finaliza Com o Árabe Bugado De finalizador Fechou? Todos esses jogadores Abaixo de 100 mil Você gostou desse vídeo? Quer uma parte 2 Com os melhores icons E heróis Até 200 mil coins? Deixa o like Se inscreve no canal Chegando a meta De 800 likes Eu trago mais um pra vocês Bom sabadão Aquele abraço Tamo junto Superheróis E eu fui Tchau 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 Tchau